A primeira etapa que um negócio faz hoje, imagina que você está criando um negócio. O que é natural das pessoas fazerem? Criar as redes sociais. Isso é natural. Todo mundo vai criar. Vai criar uma conta no Facebook, vai criar uma conta no LinkedIn, vai criar uma conta no Instagram, no YouTube, no Reddit, vai criar no Pinterest, vai criar no Twitter a rede social. É natural, né? Estou criando um negócio, vou colocar meu negócio na internet. Então isso a gente vai fazer na primeira semana. Então você tem a primeira semana para poder criar todas essas redes sociais. Todas as redes sociais. A gente já vem falando sobre isso, né? Da importância de criar a rede social. Porque a gente consegue explorar muito essa parte da confiança. A gente consegue mostrar para o Google que a gente existe, cara. Que, cara, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho uma página no Instagram, eu tenho uma página no Facebook, estou sempre publicando conteúdo. É uma coisa real, beleza? Então na primeira semana a gente vai fazer isso, vai criar as redes sociais. E aí E aí E aí E aí